Olá, eu sou o Márcio Scavone e este é o meu estúdio, que eu vou levar até vocês na Photo Image Brasil 2009. Te espero lá para uma tarde de imagens comigo. Eu vou mostrar o que eu gosto de fotografar e o meu jeito de fotografar. Márcio Scavone e o Márcio Scavone e o Márcio Scavone e o Márcio Scavone.